A produção de grãos pode chegar a 213 milhões de toneladas no período 2015 e 2016, maior que a safra anterior. A previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A safra atual deve registrar aumento de 2,1% em relação à anterior. A produção deverá variar entre quase 209 e 213 milhões de toneladas, acima da safra passada. O resultado está dentro do esperado. A soja continua sendo o principal produto do agronegócio brasileiro e impulsionando os números da safra. O país deve produzir quase 103 milhões de toneladas do produto entre 2015 e 2016. O trigo deverá ter aumento na produção em cerca de 4,3% em relação à safra passada, com produção estimada em pouco mais de 6 milhões de toneladas. Os números da coragem mostram que vai ter algum recorde e isso é super importante, porque isso vai se refletir em aumento de exportação e contribuir para a nossa balança comercial do ano que vem. Já o milho deve ter uma queda na safra 2015 e 2016. Parte da redução foi para o plantio da soja, cerca de 800 mil toneladas. A soja tem uma conexão com o mercado interno muito vigoroso por conta dos seus subprodutos e toda a cadeia de criação de pequenos animais do país. Naturalmente, estamos falando de aves e suínos que demandam muito produto de soja. Internacionalmente, é um produto de grande demanda. O Brasil segue nessa demanda, somando as condições de câmbio com a demanda internacional. E o consumo interno que não há redução. Então, a soja cresce por conta da soma desses fatores. A Conab aponta que a área plantada deverá ficar entre 58 e 59 milhões de hectares. Crescimento de até 1,6% em comparação com a safra anterior. E o IBGE estimou que a safra de grãos para o ano de 2016 vai passar de 200 milhões de toneladas. 1,9% menor que no ano passado. A redução se deve ao excesso de chuvas e geadas na região do país. 1,9% menor que no ano de 2016 vai passar de 200 milhões de toneladas. 1,9% menor que no ano de 2016 vai passar de 200 milhões de toneladas. Vamos lá.